Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Verde Sistemas Sustentáveis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caruru. O caruru é uma planta que nasce espontaneamente em nossas hortas. Ela é considerada uma panc, planta alimentícia não convencional. Ela também é conhecida como bredo de porco, caruru verde e cariru. Esta variedade aqui tem o nome científico de amarantos espinosos, devido ao fato de possuir alguns espinhos. Ela também é considerada uma planta daninha, mas na verdade ela possui muitos benefícios. Ela é rica em proteínas, ela tem 32% de proteína nas suas folhas. Além disso, ela é uma planta que tem uma grande quantidade de fibras, o que é excelente para o bom funcionamento do intestino. Popularmente no Brasil, no interior de Minas, São Paulo, Bahia, ela é utilizada por gestantes nos últimos meses de gestação para aumentar a produção de leite. Neste caso, é utilizado as folhas da planta. Cientificamente, já foi comprovado que as sementes desta planta têm uma ação bactericida e fungicida. Desta forma, você pode usar as sementes para lavar feridas, fazer gargarejos para dor de garganta, lavar micoses e frieiras. As folhas também têm ação protetora para o fígado, da ação de substâncias agressivas, como por exemplo o paracetamol. O uso prolongado do paracetamol pode causar feridas no fígado. E através de pesquisas, ficou comprovado que o uso das folhas tem a capacidade de proteger o fígado dessas substâncias. A planta também é anti-inflamatória, analgéssica e antitérmica, ou seja, reduz a febre quando causada por inflamações. Um outro benefício do caruru é a ação protetora do coração. O extrato da folha do caruru pode proteger o coração do infarto. Entre outros benefícios, está o controle do colesterol, diabetes e também na prevenção do câncer de intestino. O caruru pode ser usado como salada, farofa, refogado e em chás.